Bom rapaziada, Demon Slayer é um anime fantástico. A história é boa, a drama é ótima, o desenho é perfeito e as lutas também. Não só isso, mas encontrar um anime com tantos personagens fodas é raro hoje em dia. E hoje a gente vai ver os espadachins mais fortes da série do anime e do mangá, mas antes eu quero dar dois avisos bem rápidos. Mas primeiro que esse vídeo tem spoiler, então você tá com a sua conta em risco aqui, porque se você parou de ler o mangá ou se você nem leu o mangá, vai conter bastante surpresas. E só iremos analisar os feitos, ou seja, personagens que a gente nunca viu em ação, vocês não serão contados aqui. Então bora lá. Bom gente, em sétimo lugar nós temos Moichiro Tokito, usuário da respiração da névoa. Teve efeitos insanos, vamos concordar. Ainda mais após despertar a marca dos caçadores de demônios na luta contra o superior 5. E além de ter derrotado na sua verdadeira forma o superior 5, ele foi capaz de lutar contra o superior 1 durante um tempo ali, mas que ele tenha sido um pouco humilhado, o Kokushibou, que é o superior 1, reconheceu sua força. E além desses dois feitos, o Tokito teve total relevância na vitória contra o Kokushibou. Um sexto galera, na minha opinião fica com o Iguru Obanai, utilizando a respiração da serpente, um dos mais talentosos e resistentes espadachins que eu já vi. Que eu vi no caso do mangá né, porque na vida real eu nunca vi nenhum. Enfim, na luta contra o Muzan, todos foram muito importantes, eu tenho que concordar. Mas eu tenho que dar destaque no Iguru, que pelo amor de Deus velho. Em algumas horas da luta ele tava lutando sozinho, contra o mais forte de todos. Na moral, se isso não te faz colocar o Obanai na lista, nem conversa comigo. Na quinta posição nós temos o nosso Tapioca, ou melhor, Tomioca. Que na boa, desde o começo da série só sabe fazer uma coisa, mitar. E ao meu ver, ele é mais resistente que o Obanai, pelo fato de que ele lutou contra o Akaza, que é o Lusperdor 3. E depois lutou contra o Muzan, e ainda ficou vivo depois da batalha. Ou seja, o maluco é brabo demais. E o outro ponto, é que tanto ele como o Obanai, que eu esqueci de falar, despertaram a marca dos Caçadores de Demônios. Na verdade, todos dessa lista, são usuários da Demon Slayer Mask. E o nosso Tapioca usa a respiração da água até a décima primeira forma. Em quarto lugar, nós temos o nosso protagonista, Tanjiro Kamado. Que teve desenvolvimento incrível, tanto no anime quanto no mangá. Vamos falar sobre seus feitos agora. Primeiro, ajudou na vitória contra o Lua Superior 6, né? Que eram os dois irmãos. Ajudou na luta contra o Lua Superior 4. E junto com o Tomioka, derrotou o Akaza. Em todos esses, ele acabou tendo um papel crucial. E ainda depois, lutou contra o Muzan na luta final. Ele imitou demais, usou a marca Respiração do Deus do Fogo. E também utilizou a Lâmina Vermelha, junto com alguns outros pilares. Tanjiro foi exaltado, sua força foi reconhecida por todos. Inclusive, Muzan, que teve uma breve lembrança do homem que o humilhou. Que a gente vai ver mais pra frente. Em terceiro, nós temos Sanemi. Usuário da Respiração do Vento. Na boa, provou ser muito forte. Muito mito. Incrível, velho. Além de ter derrotado Kokushibou. Lutou até o final contra o Muzan e ficou vivo, assim como o Tomioka. Lendo o mangá e vendo a cena de ação dele, a gente percebe que o Sanemi é muito habilidoso. É capaz de chegar na luta contra o Muzan e cortar ele ao meio. E quem viu essa cena sabe que foi muito foda. O Sanemi também é capaz de usar a marca e a Lâmina Vermelha. Em segundo meu povo, nós temos o Giyomei e Mejima. O Hashira que não só é considerado mais forte pra nós. Mas também é considerado mais forte para os pilares e espadachins em geral. Sua força natural foi reconhecida por Kokushibou. E na luta contra o Muzan e Mejima teve um papel fundamental. Muita resistência, muita força, velocidade, precisão em tudo e em um só homem. Como foi dito pelo Lula Superior 1, nunca houve um pilar desde um século atrás. Ou seja, muito tempo pra nascer um homem igual ao Mejima. E no nosso primeiríssimo lugar nós temos Yorichi. Praticamente um deus do mangá. Não só derrotou o Muzan com facilidade, mas também foi o ancestral de todas as respirações e da marca dos caçadores de demônios. Ele é usuário da respiração do sol. O que sabemos é que Yorichi é irmão de Kokushibou. E era amigo do pai do Tanjiro. E a última coisa que ele fez na vida foi humilhar o Lula Superior 1. Mesmo sendo coroinha, a cabeça de Kokushibou ficou grudada por literalmente um fio. E após isso ele morreu. O maluco era foda demais. Mas enfim, guys. O que vocês acharam? Se vocês tem outra opinião diferente da minha, comenta aí embaixo. Larga o seu like também e se inscreve pra aqui no próximo vídeo de Kimetsu. Se você não perca. Porque tem muito vídeo foda vindo por aí. Preciso que vocês comentem o que vocês querem ver. Então, era só isso mesmo. Fui, falou, até a próxima, guys.